Olá pessoal, tudo bem? Aqui Daniel Neves, sabadão e hoje é dia de descanso. Então dia de descanso, vamos fazer aqui a casa do Costelinho, a segurança aqui da Pocilga e também o suporte para colocar o tambor de soro. Dia bonito aqui, nada melhor do que trabalhar, né? Então fazer aqui o suporte para o tambor de soro e já aproveita e faz a casinha do cachorro. Então está aqui o tambor vai ser feito. Primeiro passo, esquadrejar o local, né? Onde vai ser feita a casinha, nivelar o piso e agora começar a sentar aqui os paralipípedos. Isso. Eu e Zé Maurício, aqui ó, fazer a casinha aqui, pleno sabadão aí para descansar. Vamos lá, já já mostro pronto. E aí pessoal, a casinha aqui do cachorro pronta. Depois é só tirar esses dois pau aqui que está segurando a telinha que foi chumbada, tá? Então está aqui e pronto. Vou colocar o garrafão aqui, o tambor, né? Tambor de 250, 240 litros de soro, que é um alimento aqui que os porcos gostam muito. Não sei se o valor nutritivo é tão bom, mas que eles adoram e você coloca a ração que você colocar junto, eles comem junto com o soro. Mesmo que não seja tão bom, mas eles tomam com tanto gosto e levam toda a comida junto. Então de lá vai vir uma torneira para cá, ó, que já vai despejar aqui dentro do coxo molhado. Vai ser dois coxos. Esse daqui a gente vai misturando ração e aqui vai ser o coxo de ração seca. Que é a mesma ração que colocar lá molhada. Que eles gostam de tomar raçãozinha molhada ali com soro. Aí vem, come, dá seca. Aí fica com a boca seca, volta para molhada. E assim vai o dia inteiro, come o dia inteiro. E hoje eu fiz uma experiência com alface d'água do tanque de peixe e eles gostaram muito também. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando. Eu procurei na internet e não encontrei nada dizendo sobre alimentação de porcos com alface d'água. Só vi um vídeo do gado, né? Comendo lá dentro, entrando dentro do lago para comer alface d'água com um gosto muito grande. Você viu eles comendo com gosto. Então se o gado come, os porcos também não vão ter problema, né? E coloquei e eles gostaram bastante. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando e serve de experiência também para quem tiver essa dúvida. Então está aqui mais uma obra da chacra Ebenezer. Gostou do vídeo? Quer acompanhar tudo o que acontece em uma chacra? Assine o canal, clique no sininho e dê um joinha para nos ajudar no canal. Ok? Sou o Daniel Neves e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!